Oi galera, eu vou fazer uma brincadeira com o Pedrinho, tá? Pedrinho, tudo que eu falar, você vai ter que terminar com o gay, tá? Com o gay? Casa, com o gay? Casa Casa gay Carro Carro gay Maçã Maçã gay Jaca Jaca gay Jaca gay Entendeu? Jaca, jaca gay Jaca, jaca, jaca